Haja mala nessa vida de viagem! E a gente nem tá falando daquelas pessoas indesejadas que aparecem no nosso caminho quando a gente tá de férias. Estamos falando mesmo é da bagagem que a gente leva no avião. E atualmente, com as bagagens bastante restritas, escolher a mala certa vai fazer muita diferença no seu dia a dia de viajante. Pra te ajudar na escolha da mala ideal pra você e pro seu tipo de viagem, a gente tem algumas dicas que podem fazer diferença. É importante, antes de qualquer coisa, dizer que as pessoas têm características e objetivos muito particulares em relação à viagem. E uma mala que serve pra você não necessariamente vai servir pra o seu coleguinha. Então, nada de criticar a mala do colega, porque cada um sabe o peso que carrega. E a primeira coisa na hora de escolher uma mala é jamais leve uma mala que você não possa carregar. A mala é sua, de mais ninguém. Então, evite carregar pra uma viagem uma mala que você não é capaz de levar. Se você precisa de ajuda de qualquer pessoa pra carregar a sua bagagem, ela é a bagagem errada pra você. Claro que o tamanho da bagagem influencia muito no que você leva pra viagem e no que você traz de volta da viagem. Mas você precisa avaliar racionalmente se vale a pena você levar uma mala tamanho GG, sendo que você vai pegar, por exemplo, um metrô ou chegar em Paris. Evite a fadiga e escolha uma mala menor. Até porque hoje não tá barato despachar a mala. E se você despacha uma mala acima do peso que a companhia aérea permite, você vai pagar uma bela fortuna. Talvez até o preço da sua passagem aérea. Mochila ou mala? Mala ou mala rígida? Também não é uma decisão fácil. As malas rígidas, elas são ideais pra quem vai carregar algumas coisas sensíveis e que precisam de um pouco mais de proteção. Como, por exemplo, garrafas e objetos de vidro. Se você pretende trazer na mala coisas que podem estragar com impacto, prefira as malas rígidas. Elas também são mais seguras, mais difíceis de serem arrombadas e evitam contato com o líquido que muitas vezes vem da mala das outras pessoas e não necessariamente da sua. Então as malas rígidas são ideais pra quem quer proteger o conteúdo que tem dentro dela. Já os mochilões são bem mais práticos, mas claro, bem mais desorganizados. Eles facilitam na hora de pegar o transporte, de sair rápido de um lugar pro outro e a rodinha atrapalha muitas vezes, especialmente quando os lugares estão cheios. A mochila facilita nesses casos, mas você vai precisar carregá-la o tempo todo. Não necessariamente é uma boa opção pra quem, por exemplo, só vai se deslocar do aeroporto pra hotel. Se você vai fazer apenas esse trajeto, não tem problema você viajar com uma mala de rodinha. Mas se você pretende fazer uma viagem longa, pegar vários transportes, mudar muitas vezes de cidade e de hotel, certamente um mochilão vai te ajudar nessa hora. E nem precisa ser aventureiro pra botar uma mochila nas costas. Ela só faz mesmo facilitar a sua vida. Ah, e também existem os mochilões que tem rodinha. Então você consegue aliar duas coisas em uma mala só. Se você não quer carregar o tempo inteiro, mas não abre mão da facilidade de colocar a mochila nas costas e sair correndo pelas escadas dos metrôs, vale você escolher uma mala de mochila que oferece rodinha e carrinho. A rodinha muitas vezes é um alívio pra coluna, facilita o seu dia, mas não necessariamente uma mala só de rodinha é muito prática. Talvez, aliás, duas sejam uma boa opção. As sacolas de viagem ainda são uma boa opção, especialmente pra quem quer levar uma mala só, mas pretende voltar com algumas compras. Ela pode ser levada dobrada dentro da sua mala principal e no retorno vira um pouco mais cheia com algumas compras. É uma opção leve e prática pra você ter uma mala a mais e não precisar comprar novamente uma mala pra colocar tudo que você comprou durante as férias. Hoje em dia, com a grande restrição de peso de bagagem, vale a pena você investir um pouco mais em malas que são mais leves. E nem estamos falando do conteúdo dentro da mala, mas do material com que a mala é feita. Se você escolhe uma mala muito barata, mas que ela pesa 2, 3 quilos, você já perdeu 3 quilos da sua bagagem. Então, vale você investir um pouquinho mais em um material mais resistente, mais leve, pra você ter mais chance de colocar mais coisas dentro da mala. Afinal, perder 3 quilos hoje é muita coisa. Então, quanto melhor o material da sua mala e quanto mais leve, vai ser melhor pra você. As malas de rodinhas são ideais pra quem não quer carregar peso de jeito nenhum. E nessa hora, vale escolher as malas que tem 4 rodinhas e que permitem movimentos circulares com muito mais facilidade. Aquelas que você vê as pessoas andando no aeroporto, levando como se fosse uma pluma. Ela tá pesada? Tá. Mas se a rodinha for boa, você vai carregar com mais facilidade. E se você não pretende levar peso nenhum nas costas, a mala de rodinha é pra você. Vale, no entanto, avaliar se ela é ideal caso você vá andar muitas vezes na rua, enfrentar transporte público ou se locomover muito entre os hotéis. Nesse caso, a mochila é mais adequada. Ah, e tem algumas malas que são especiais pra levar determinados tipos de produtos. Por exemplo, já é muito fácil encontrar malas especiais para vinhos. Se você é um comprador compulsivo de vinhos e investe dinheiro nisso, talvez valha a pena você ter uma mala especialmente para carregar seu líquido precioso. O mesmo vale pra câmeras fotográficas, bicicletas, equipamentos esportivos. Algumas coisas exigem malas especiais pra o transporte. E em alguns casos, essas malas são mesmo tratadas como especiais pela companhia aérea e certamente serão despachadas de maneira diferente da bagagem comum. Fique atento pra não pagar excesso e consulte sempre a companhia aérea pra saber se aquela bagagem é autorizada. Quando você compra uma mala, é importante ficar atento também à segurança. Existem diferentes maneiras de manter a sua mala fechada e, acredite, algumas são realmente mais seguras do que as outras. Se você for comprar uma mala com zíper, priorize malas onde o zíper fique fixo, que ele possa ser afixado em alguma parte da mala e que não possa ser movimentado. Se o zíper da sua mala fica móvel, isso pode favorecer o arrombamento da sua bagagem. Pra isso, tem aquelas bagagens que já tem o cadeado acoplado, que você prende os dois zíperes nela e eles não podem ser movimentados. É uma maneira segura de fechar e eficiente. Se a sua bagagem não tem esse cadeado acoplado, compra um cadeado pra ela que vai fazer diferença pra sua segurança. Não deixe sua mala aberta em nenhuma hipótese. E quando você colocar um cadeado externo, prenda sempre o zíper em algum local fixo da sua bagagem, como a alça, por exemplo. Pra você não movimentar o zíper e evitar o golpe da cesárea. Muitas malas rígidas contam com sistema de vedação de borracha e uma trava mecânica, também com cadeado de senha. Pra quem prefere um mochilão, uma boa ideia é comprar uma capa pra o seu mochilão. As capas tem zíper e você pode colocar um cadeado só e fechar o seu mochilão inteiro dentro dela. Muito mais fácil do que você tentar um método pra fechar todos os bolsos da sua mochila. E claro, seu mochilão vai ficar muito mais seguro. Pra quem viaja só com bagagem de mão ou quer levar uma bagagem de mão dentro dos padrões, é muito importante consultar as companhias aéreas. Infelizmente, não há um padrão entre as companhias aéreas e pode ser que a sua bagagem aceita em uma empresa, não seja aceita em outra. Consulte sempre a companhia aérea pra ter certeza que a sua bagagem de mão vai poder ir dentro da cabine. Caso contrário, ela vai ter que ser despachada. Algumas aeronaves menores, por exemplo, tem um tamanho bem restrito de bagagem. Vale sempre ficar atento pra não correr o risco da sua bagagem ficar longe de você. Se você tem muito apego pela sua mala e pelas coisas que estão dentro dela, uma boa dica é usar uma capa de mala que mantenha ela mais segura ou encapar nos sistemas de envelopamento de aeroporto. As duas maneiras ajudam a manter a sua mala mais segura e também ela vai durar por mais tempo. Ah, e caso a sua bagagem seja danificada durante o voo, entre em contato com a companhia aérea porque em muitos casos você tem sim direito a um reembolso. Vale sempre lembrar que menos é mais no caso das bagagens aéreas. Deixe o peso pra lá, carregue só o necessário e você vai ter uma viagem muito mais leve e muito mais feliz. Aproveite as nossas dicas, as nossas promoções e acompanhe os nossos guias de viagem no site do Melhores Destinos. Até já!